Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes, mano, chegando aqui pra trazer mais um vídeo de Free Fire Hoje, dia 30 de junho, tô gravando esse vídeo aqui 6 horas da manhã, hein, galerinha, pra trazer as novidades Galerinha, não gravei meia-noite porque tava meio com sono aí, dormi, né, mano, a gente precisa de vez em quando Vai deixando o like aí se você curte o vídeo de notícia e bora entrar aqui no Free Fire pra gente ver aqui O que que tem de novidade, mano, tem uma novidade muito da hora que a gente vai tá vendo aqui nos detalhes E a respeito do evento de recarga, mano, que chegou aqui no Free Fire Brasil, que tá trazendo aí muita coisa bacana Chegou também esse outro evento aí, ó, 3 da vez, mano, prêmios garantidos a partir de 20 diamantes Como é que funciona esse 3 da vez, cara? Vamos entrar aqui, ele vai do dia 30 de hoje até o dia 6, mano É um evento muito top, muito bacana, onde você vai até girando aqui, ó, primeiro giro 20 diamantes e 10 giros por 280, cara Aqui, se vocês lembram, aqui tem a chance, cara, de você conseguir até 999 diamantes, cara Muito top, né, se você conseguisse Pena que eu nunca vi, nunca vi ninguém que ganhou 999 diamantes Se você já viu alguém, se você tem certeza que alguém ganhou Ou se você ganhou, comenta aqui embaixo pra tá desmistificando esse evento aqui Que é um, nessa parte dos 999 diamantes, mano, é o mais roubado que tem, né Vamos ver aqui, ó, como é que funciona aqui, é só clicar aqui na interrogaçãozinha Gaste 20 diamantes por um giro e 180 por 10 giros, você tem a chance de ganhar 999 diamantes Ou outras super recompensas, né Você poderá coletar recompensa extra ao alcançar 10 giros, 20 giros e 30 giros Toque em recompensas para verificar todas as possibilidades, beleza Então, quando você fizer 10 giros, você vai ganhar aqui, ó, o pet, a pet pantera Com 20 giros você vai ganhar essa prancha e com 30 giros você vai ganhar essa skin da motoca Que muito da hora, né, mano Então, com 30 giros, ou seja, é... 300, 400, 460, se eu não me engano Não, 460, não É... 520 diamantes, né, é isso? É isso mesmo? 10, 30, é... 30 giros, no caso É... 180... 180 vezes 30, mano É isso, cara Ah, não, 130... É 10 giros, pô 3 giros de 180 vezes... 3 giros de 180 dá 540 Com 540 diamantes você consegue garantir a skin da motoca Além da skin da prancha e a pet, o pet aqui da... da pantera, né Então, mano, compensa você fazer os 30 giros Mesmo sem ganhar aqui os principais Porque você com 540 diamantes você já consegue pegar a skin da moto, skin da prancha e a pantera, mano Então compensa muito, hein? Não tá tão roubado senão esse, tá? E a premiação soa assim, é a seguinte Você tirou 3... 3... é... 3 avatar aqui do pacote sombra branca Você ganha ele, tá? 3 dessa daqui é deusa da batalha 2 diamantes 99 dimas 2 só dele, onda do braço 2 só da mulher, o pacote bonito noturno E se tirando só um aqui diamantezinho, você ganha esteve, né, mano? Então eu vou fazer o seguinte, cara Eu já vou girar aqui um de 20, que eu tenho 22 dimas Que inclusive foram coletados no lobby, né? Então vai ser de graça isso aqui, ó Vamos ver o que vai dar aqui, olha só Não ganhei foi bosta nenhuma Ganhei foi uma caixa de fragmentos do Hayato É, maluco Mas é mais viável você girar o de 10, tá, galera? Porque você via diamante de 10 Vamos lá 3 da vez foi seu evento Espero ter explicado aí pra vocês Espero que vocês tenham entendido Vamos mais pra frente Tipo o pacote de redenção a pré-venda, né? Tá aqui, ó Ainda tava valendo A pré-venda vai até amanhã só Que aí amanhã já entra um novo Então você tem hoje ainda pra comprar na pré-venda E tá ganhando a pistola de tratamento aqui, ó Ah, isso aqui da pistola de tratamento Além de 50 emblemas E o ouro que vai aumentar em 100, né, mano? Toda vez que você ganhar ouro Você aumenta mais 100, cara Compensa Aí aqui é o evento de recarga que eu falei, mano Que é a recarga Cyber Que vai de hoje até o dia 3 de julho Pra você ganhar essa máscara Cyber Essa máscara, cara, é bem da hora Já vou mostrar pra vocês no detalhe ela, tá? Vamos ver aqui O Royale Especial Redenção, né? Que chegou também pra você pegar o pacote Miséria E o pacote Toque Mortal Tá aqui, ó Os dois a partir de 35 de mais Faltando 4 dias para o evento O grande momento aí Do novo modo Redenção 2.0 E lembrando também que as missões de carne e feticina Somente no dia 4 de julho Vai tá quadruplicadas, mano Então se você entrar no dia 4 de julho Às 4 horas da manhã E começar a fazer suas missões E você pode ficar no top 10 Mas pra isso, cara É, você vai ter que ficar acordado aí no dia 4, mano E por sacanagem, mano Dia 4 vai ser um sábado, cara Então vai tá muito top Muita gente vai tá entrando pra fazer isso aqui E a chance, né, cara? E além também que eu coletar Esse tokenzinho, né? Prêmios da equipe vencedora Que vai tá ganhando isso aqui, ó E 100 primeiros de cada equipe Conseguirão as 4, 15, 9, 10, 14 Mas fica triste não, galera Caso você não conseguir Esquenta não que a Garena Com certeza vai trazer essas skins aqui Depois na loja Ou em algum outro evento Bem roubado, né? É a Garena, meu Que concorda? Deixa o like aí Doizão Vamos mais pra frente Vamos ver o que tem mais O girinho aqui Alegria de login Vamos girar Vamos ver se a gente consegue Será que a gente consegue pegar a mochila? Eu acho difícil Porque essa mochila Eu acho que vai ser o último prêmio Então, cara Muito difícil conseguir Viu aí, ó Consegui foi o quê? Essa árvore de plantar no lobby Beleza Lembrando também que ainda no dia 4, cara Tem muita premiação no dia 4 Porque no dia 4 você vai tá pegando Essa mochila aqui, ó Só fazer login E entrar aqui Vai coletar ela direto Beleza? Vamos fechar aqui Vamos ver o que tem mais aqui Deixa eu coletar meus skins aqui Coletar meus diamantes Sozinho Teria diamantes por esse gasto E na loja da gangue, galera Quem já conseguiu os 50 tokens aqui Já pode entrar aqui no executor E comprar a Insigna Comprar aqui a skin completa Se você já tem Olha, eu tô com 105 Só falta agora fazer as missões de hoje E vai dar pra eu entrar aqui E comprar as coisas ali Beleza? Vamos lá E por enquanto Quem tá ganhando aqui, galera Tá ganhando os Cavaleiros Mano Tá ganhando ainda Com 775 mil Né? E os Libertadores Estão com 716 mil Como é que aumenta Essas barras, mano? É fazendo as missões Então você tem que entrar ali E fazer suas missões Todo dia Pra você conseguir aí Valeu, Carlos Miguel Pereira Seja bem-vinda Tropinha, meu filho Vamos nessa Vamos que vamos Vamos ver o que mais tem aqui Por enquanto é isso, cara Agora vamos dar uma olhada Naquela máscara, cara Deixa eu entrar aqui Chamar aqui meu parceirinho Cadê ele? Cadê ele? Cadê o Dudu? Eu acho que eu não tenho ele adicionado aqui Deixa eu adicionar ele aqui rapidão Pra gente dar uma olhada Ele já tá com a máscara Tá? Então eu vou adicionar ele aqui É 45 459501 Esse aqui é o ID do Duduzinho É o meu filho de 9 aninhos Proplay Um dos Proplay mais novos Eita nóis Em breve, galera Vou tá ajeitando o canalzinho dele aí Belezinha Pra você estar assistindo ele aí E os vídeos dele Bixinho joga bem Emulator Top zero, hein? Galera, deixa eu ver aqui Outra coisa Enquanto ele tá aceitando ali Vamos mostrar aí pra vocês, galera Um clipezinho Que a Garena lançou Mostrando o novo Arma Royale Lembrando que pro novo Arma Royale Tá faltando apenas 41 horas, mano Então, provavelmente amanhã Já vai tá aí o novo Arma Royale Que essa Scar muito doida Deixa eu só girar isso aqui Uma coisa que eu tô Eita, Maria, minha nossa Vamos dar uma olhada aí no clipe Curte o clipe aí Deixa eu tentar pôr aqui na tela Pra ficar mais prático Deixa eu tirar a música de fundo aqui E vamos tentar pôr o clipezinho Aqui na tela Pra vocês verem Bem muito Porque eu não tô querendo editar, cara Quando eu edito o vídeo Aí demora muito, mano Demora muito É muito trabalhoso Por isso que às vezes É até difícil de eu mandar salve, cara Muita gente pede aí Pra eu mandar salve Mas é difícil, cara Porque eu teria que editar e tal Entendeu aí? Por isso que é Freud Mas tá aí o clipezinho na tela aí, ó Deixa eu ajustar aqui Pra vocês verem aí, ó Esse é o clipe E diga só Olha só, mano Essa Scar aqui da hora Doido Olha aí Ela é camuflada Bem no estilo aí do Kalahari Olha aí, mano A Scar Scar rastreador místico Show de bola, né, mano? Esse clipezinho Tá na página do Facebook Da Garena Da Garena Brasil Olha aí, mano Rastreador místico Scar em Arma Royale É o próximo Arma Royale Que vai estar chegando E aí? Curtiu, galerinha? Curtiu? Agora, galera Deixa eu falar aqui outra coisa Também a respeito aqui Enquanto o Duduzinho Tá me aceitando ali Deixa eu mostrar aqui Uma coisa pra vocês, cara Cadê, cadê, cadê? Pera aí, galera Deixa eu só A Garena Ela se prontificou Deixa eu abrir aqui pra vocês Cadê? Ixi Não tá dando não, mano A Garena se pronunciou Prontificou, não Se pronunciou A respeito dos hackers, cara Dos hackers, tá? Ela falou Basicamente lá no perfil dela Na página oficial da Garena É esse aqui, ó Anúncio de suspensões anti-hack Deixa eu baixar aqui Pra mostrar pra vocês Olha só Deixa eu pôr a música de volta aqui Anúncio de suspensões anti-hack Ou anti-trapaça Cara, somente Como vocês sabem Nós estamos trabalhando sem parar Para garantir Que o Free Fire Seja um jogo divertido Ela fala mesmo Mas o que ela quer falar mesmo É sobre isso aqui, ó Durante a semana passada Ó, durante a semana passada De 21 a 27 de junho A equipe anti-trapaça Suspendeu mais de 484 mil contas trapaceiras No mundo Ou seja Contas usando script Aplicativo de terceiro Pra ter vantagem no jogo Esse tipo de atitude desonesta Não tem espaço Nosso querido Free Fire As contas trapaceiras Estão suspensas Permanentemente Ou seja Não há como reaver acesso Da conta anti-suspensa Por trapaça Gostaria de lembrar Que todos ao usar o Free Fire Em combinação com aplicativos de terceiros Não autorizados Script Resultará em suspensão da conta Cara Ela fala isso aqui Mas só que mano Eu vou ser bem sincero Pra vocês Galerinha Quem concorda comigo Dá like aí E comenta aí Cara A Garena Ela disse que suspendeu Eu adicionei um cara Na minha conta principal Que era hack Que ele me matou Eu adicionei ele Aqui não tem ele Não É na conta principal Que eu adicionei ele O cara tá lá ainda mano E eu adicionei ele Já tem mais de duas semanas Entendeu O cara tá lá Ele pegou o mestre Tá desafiante E a Garena não baniu ele E eu denunciei Pros amigos denunciarem A gente tava na partida Denunciou e não baniu Então cara Por mais que a Garena Diga que denuncie Que bane mano Eu não tô vendo isso Cara tá Se você também Tem amigo hack Que você adicionou aí Pra você ver se ia ser banido ou não E tá aí Comenta também cara Porque eu acho que ela não tá É a Cadê Ela não tá É É Banindo ninguém não tá Ela não tá banindo Porque Essa conta aqui minha é nova E eu tô Tô sempre vendo Se ela baniu ou não E ela não baniu ninguém Cara Tá Essa conta aqui eu criei Justamente pra eu estar testando E vendo se eu consigo jogar com o site Agora deixa eu mostrar aqui galera É A máscarazinha Que eu falei que ia mostrar Deixa eu adicionar aqui de novo Do tudinho aqui 454595 501 Vamos lá Aqui ó Gmf Dudu A lista de amigos está cheia Dudu Não tem como eu adicionar Mas vamos revistar ele galera Que eu acho que ele tá com Com a máscara Deixa eu adicionar ele aqui Galera O vídeo vai ficar um pouco longo É Mas Se você curtir os vídeos aí Deixa o like Vamos ver aqui ó Olha aqui a máscara Ele tá usando a máscara A máscara é essa máscara aqui ó Muito bacana essa máscara Gostei demais hein Pena que não dá Ele dá zoom aqui nela Se não dá pra eu te ver legal hein Esse aqui é o Dudu Olha lá a máscara É legalzinho Bem galera Então esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí Comenta o que você acha A respeito dos hacks O que você acha aí Da nova arma royale Beleza Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui Fiquem todos com Deus 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 Fiquem todos com Deus